Fala galera, como é que é o Marcio falando? Vou trazendo aqui um tutorialzinho para mostrar aí como é que faz um mockup. Para que que serve o mockup? O mockup é para quem trabalha com sublimação vira e mexe o cliente às vezes está perguntando como é que ia ficar aquela imagem ou aquele arquivo que ele mandou e numa caneca, numa camisa. Como a gente aqui está utilizando muita caneca, né? Eu utilizo mais caneca do que camisa e tenho uma parceria aqui, um conhecido querendo saber como é que faz o mockup. Então resolvi criar esse passo a passo aqui para que vocês possam ver como é que é o mockup. O mockup vai ficar desse jeito aí, do jeito que você está vendo aí. É como se eu tivesse já pego a arte e já prensado na caneca, né? Se o cliente gostar, ele já aprova, a gente prensa na caneca. E caso ele não goste, fala que tem que mudar alguma coisa, a gente não perdeu o material, porque você, né? Já fez o... não chegou a prensar o produto na caneca, só mostrou para ele como é que ele ia ficar aquilo ali na caneca. Então isso auxilia muito, ajuda muito a gente no nosso dia a dia, para quem trabalha com a sublimação. Então, pensando nisso, eu já puxei aqui, vou deixar aí no link na descrição e tanto no comentário fixo, os links dessas imagens que você está vendo aqui. Na caneca de porcelana, tudo com fundo branco, mesmo, liso. E, opa, aqui já até ficou já no esquema, né? Porque eu já tinha feito anteriormente para ver como é que apareceu para vocês. Mas, na verdade, vou ajeitar aqui e essa imagem aí do Mandaloriano. Vamos buscar novamente aqui, vou deixar ele maior novamente, grandona, né? Para que eu possa fazer aqui junto com vocês o desenho, a montagem, né? Então tá, vou deixar nesses dois desenhos aí, no... Tanto no link na descrição aí, na descrição os links, né? Que é lá do Pinterest, eu deixei lá no Pinterest essas duas imagens. Uma não é nem minha, eu já peguei lá no Pinterest, mas eu vou cober o link para que vocês possam baixar e fazer a aula aqui junto comigo. E a outra tá no meu perfil mesmo do Pinterest, então não corre risco de sumir. Se alguém quisesse daí do Mandaloriano e não tiver mais lá no Pinterest, é só falar comigo que eu tenho aqui no meu PC e eu subo novamente para o meu perfil lá. Mas eu acredito que isso aí tá muito tempo lá, não vai sair não. Então, vamos lá para a aula, né? O que que eu preciso fazer aqui agora para poder criar aqui a minha mock-up? Eu vou criar uma máscara, né? Vou criar um... Vou criar um... Uma outra camada aqui, né? Pressionando na folhinha aqui, crio mais uma camada. Vou pegar a pen tool e vou criar um... Vou deixar isso aqui, ó, na forma de demarcador, tá? Porque aqui eu vou criar um... Criar um... Mais uma... Mais um formato aqui, né? Como se fosse um... O papel, né? Que eu tivesse colocando em cima da caneca, né? Simulando o ângulo da caneca aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar em ambas as pontas, né? Vou clicando aqui no meio, eu crio um ponto de âncora, pressiono o ctrl e puxo, ajustando aqui o meu ponto de âncora. Legal. Daqui, eu vou aqui embaixo, por sua vez, do outro lado, e vamos colocar uma curvatura aqui também, nesse... E vamos fechar o arquivo aqui, ó. Fechei o meu formato bonitinho. Aqui eu posso até botar uma curvatura também, um pouquinho de leve. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e vamos fazer preencher demarcador. Aqui em preencher demarcador, eu vou escolher a opção de branco. E vou dar ok. Do enter aqui pra tirar essa marcação. E agora, note que a minha máscara, eu vou renomear essa aqui com camada 2, vou renomear aqui como... Máscara. Ixi, que houve ali? Eita, ferro. Máscara. Isso aí. Pronto. Por quê? O que eu vou fazer aqui agora? Essa máscara, eu vou simplesmente chegar aqui no modo de mesclagem da camada. Define o modo de mesclagem de camada. Eu venho aqui, ó, e vou colocar em... Supra exposição linear. Viu? Notem que ele já sumiu. Ele não tá mais visível pra gente aqui. Mas a camada tá ali, tá existindo. Existe. E o que eu vou fazer agora? Lembra da imagem que eu já tava aqui dentro do Photoshop? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar o olhinho aqui, ó. E ela tá ali tranquilona pra mim, né? Eu vou simplesmente mudar aqui pra seta de movimento, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Dão um CTRL T. Pra aparecer... A transformação de modo livre. O meu Photoshop é como esse já dá... Se eu não me engano, já dá 2019 e já faz isso. Toda vez que você usa a transformação livre no Photoshop, Esse cadeadinho aqui, esse cadeadinho aqui, esse cadeadinho não. Essa correntinha aqui já fica... Já fica ativo. Já viram ali que até a legenda informa. O que que ele faz? Ele mantém a proporção da imagem. Se o seu Photoshop for mais antigo, ele não faz isso. Ele não vai deixar essa correntinha aqui ativa. Vai tá livre. Então, você vai ter que pressionar o SHIFT, pegar uma das pontas, com o SHIFT pressionado, né? Clicar com o botão direito do mouse e ir arrastando até o tamanho que você deseja. Nesse caso... Ou então, você lá nos antigos também tem a correntinha. Você pode ativar a correntinha e só clicar com o botão direito do mouse e ir arrastando pra posição que você quer. Nesse meu caso, já tá aqui ativo. Eu só vou ajustar aqui pro tamanho que eu quero. Ficou mais ou menos aqui. Dou um Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um... Clicionar o Alt. E posicionar o meu mouse lá perto, entre a camada da máscara e o desenho. Quando eu faço isso, apareceu uma setinha lá, ó. Apareceu a setinha, eu clico com o botão direito do mouse. Beleza. Já tá aí, ó. Ficou já praticamente como se eu tivesse sublimado. Então, quando... Agora pra mim ajustar, colocar ele no meio aqui, mais ou menos no meio da onde tá a caneca, pra não ficar muito na ponta, o que eu vou fazer? Eu pressiono o Ctrl e dou um clique na camada, da camada da máscara. Ele vai abrir, vai selecionar aqui, né? Dá uma parte de seleção da camada que eu cliquei. Dessa forma eu consigo, tá vendo aqui onde com a camada de desenho selecionada? Eu consigo ajustar ele mais ou menos no meio. E pra não ficar assim que ficou muito escuro, né? Porque eu usei a camada de superposição linear, o que que eu vou fazer aqui? Eu posso chegar aqui, ó. Tem a opacidade. E embaixo da opacidade tem aqui um preencher, né? Então, definição de opacidade interna, né? Para a camada. Esse é o nome. Só que tá aqui um nome preen, né? Embaixo da opacidade. Que se você usou algum efeito, Se você usar a opacidade, o efeito some. Com esse de baixo, aqui não. O efeito mantém. Você só vai diminuir a intensidade da imagem. E é o que eu vou fazer aqui agora. Vou jogar ele em... 78%. Beleza. Tá vendo? Já ficou. Como se a caneca tivesse sublimada. Como se a imagem tivesse sido estampada na caneca. Uma outra maneira de fazer isso. Eu posso deixar isso aqui em 100%. Vim aqui em FX. Opções de mesclagem. E tá vendo aqui nessa parte de camada subjacente. Eu clico com... Eu pressiono a tecla Alt. Clico com o botão direito do meu mouse. E vou arrastando. Eu arrastei o branco. Ele ficou muito opaco, né? Então vou arrastar o preto. Ali pra... Pra esquerda. Não gostei muito... Dessa. Então vou pegar a de cima. Da escada. Mas aí tá tirando o preto todo. Tá vendo? E vamos puxar pra cá. O branco ficou melhor. Dando a entender que ele... Onde era branco da... Da... Da imagem. Tá deixando o branco da caneca. Que é o que acontece. Realmente quando você faz a sublimação. Aí você vai ajustando aqui. Conforme... O seu gosto. E dessa forma você tem... Uma... Maneira... De mostrar o... Como é que iria ficar... O... A arte na caneca. Eu particularmente... Prefiro... Trabalhar... Dessa forma aqui. Boto em... 78. Que ela já fica... Ajustado aí. Como se tivesse... Já impressa na caneca. Vamos fazer agora. Só pra... Pra dar um... Um passo a mais. Porque eu já tava com as duas imagens aí. No... No Adobe Photoshop. Né? Então... Vamos dizer que você... Vai pegar essa imagem que tá no seu computador. Que aí geralmente é o que acontece mesmo. Né? Então eu venho aqui. Já com o arquivo pronto. Né? Já... Já abri o... O Photoshop. Já tô com a imagem da caneca. Já criei... O... A minha máscara. Porque isso aqui não vai mudar. Tá? Isso aqui você vai levar... O... Pra toda vez que você fizer. Então é bom guardar esse arquivo. Já deixar essa... A... A... A caneca e a máscara já aqui preparada. Então... Já na camada da máscara selecionada. Eu vou... Eu vou... Em arquivo. Colocar... Interpol. Em... Incorporado. E vamos clicar. Procurar aqui uma imagem. Pra fazer... O... Fazer aqui a... Dar um outro exemplo, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui que seja compridinha. Vamos pegar dessa aqui. Eu fiz a caricatura do nenê. Por exemplo. Pronto. Essa aqui vai ficar bem legal. Então... Ele já trouxe o bot que quando eu importo um arquivo pra cá pra dentro do Photoshop. Ele já vai... Já tá com a transformação livre acionada. Porém, ó... A correntinha não tá. Eu posso fazer das duas maneiras. Pressionar o shift. E clicar com o botão direito do mouse e ajustar. Ou simplesmente... Clico na correntinha. Agora eu venho aqui. E vou ajustar... A minha imagem. Vou deixar um pouquinho. Passar um pouquinho. E pronto. Dessa forma. E o que eu vou fazer aqui agora. Lembra que eu tinha que apertar o botão de tecla Alt. E pressionar aqui o... O botão do mouse entre... Entre a camada... Entre a imagem e a camada da máscara. Que é o que eu fiz. E tá lá, ó. Ele selecionou ali... Já o... A imagem... Como se estivesse toda sublimada lá. Lembrando a curvinha... Da imagem aqui no finalzinho. Por tudo. O que eu vou fazer aqui agora. Lembra que eu joguei aqui na 78. Pronto. Tá aí. Feita... Tá aí. Pronta meu... Meu mock-up pra mostrar pro cliente. Como poderia ficar. Se você quiser ajustar... Basta você clicar aqui, ó. E ajustar. Ah, mas ali eu não tô vendo o jogador. Então... Eu posso jogar isso aqui mais pra cá também, ó. E ele vai se ajustando bonitinho. E assim você fez um mock-upzinho aí pra mostrar pro teu cliente como ia ficar aquela imagem na caneca, né? Sem precisar que você preenche primeiro, né? Estraga o material pra ele aprovar. Então... Aprovou a arte. É só colocar aqui na... Na... Note que até aqui, ó. O brilhozinho, ó. Essas coisas todas. Por eu ter... Feito ali o... Ao mesclade aqui, ó. Fechado a opacidade mais baixa. Ele também passou aqui pra imagem, com reflexo. É como se ela tivesse realmente... É... Você tivesse pensado realmente na caneca. Beleza? Então... Espero que eu tenha ajudado aí vocês a... Mandar um mock-up aí pro cliente. Sem que você precise estragar o seu material aí. Que às vezes tem cliente que é muito exigente. Você faz aí ele... Depois que tá pronto, não gostou. Então você tem como fazer uma... Uma pré-aprovação pra que você não precise estragar o seu material. Dessa forma, você não precise aí pagar. Às vezes o que você precisando fazer, não tá sabendo fazer. Precisa pagar e o cliente não quer pagar pelo mock-up. Porque tem pessoas que já sabem fazer e não cobram o mock-up. Então pra agilizar e ajudar aí... Tanto a pessoa que me pediu aí... Pra fazer o mock-up, aguardando o retorno do cliente. Pra saber se ele vai aprovar ou não. É bom, né? Pra ajudar essa pessoa a saber fazer o mock-up. Pra quem não precisar mais, né? Ter um preço a mais pelo cliente. Pro cliente pra fazer isso aí. E pra quem também tava curioso. Quero saber como é que faz aí, né? De repente tá começando agora no mundo da sublimação. Tá precisando fazer esses mock-ups. Pra poder divulgar o seu trabalho, né? Eu geralmente faço isso. Vou deixar aí no link na descrição também. O meu Instagram. Onde eu tenho muito desse trabalho feito lá. Tanto na camisa quanto na caneca. Porque eu transformo aí foto em caricatura. Então, dessa forma aí, é o jeito de eu divulgar. Quando a pessoa que tá precisando... Querendo colocar a caricatura na camisa, na caneca. Eu já deixo aí um mock-upzinho. Pra que eles possam ver como é que ficaria. E dessa forma, as pessoas têm uma noção de como vai ficar o desenho. Ali na camisa ou na caneca. E já faz o seu pedido. Galera, deixa o seu like aí pra me dar uma força. Espero que eu tenha ajudado. Deixa aí no comentário algum outro tutorial que vocês estão querendo. Pra ver se eu consigo trazer pra vocês aqui. Um forte abraço a todos e valeu!